Esponjinhas para pó e base a partir de R$ 2,8. Vem aqui que eu vou te mostrar a oportunidade de lucrar muito agora nessas festas de final de ano. Já tá o ano novo? Começa aqui, vem pra cá. Base a partir de R$ 7,00 atacado. Eles têm preço de varejo também. Moda Fitness que você precisava, eu encontrei pra vocês. Peças no poliamida a partir de R$ 25,00 diretamente com o fabricante. Tem conjuntos lindos aqui. Esse aqui é o contato deles. Eu encontrei aqui o maior distribuidor de perfumarias e cosméticos pra vocês. E ó, o contato direto com eles. Moda íntima que você procurava com aquele precinho especial de atacado. Vem aqui que custa no lugar certo, tá? Pijamas a partir de R$ 13,00 e também tem sutiãs a partir de R$ 13,00. Contato do fornecedor. Estou aqui na Galeria Cristal e aqui você vai encontrar distribuidores maravilhosos para o seu comércio, para a sua loja, com muitas opções, tá gente? Tem bolsas, tem calçados, tem lojas incríveis aqui com o melhor preço de atacado e varejo. Aproveita e vem pra Galeria Cristal. Tchau. Tchau. Tchau.